Meu nome é Regina Minga, meu irmão Chambel é minha, recebeu muitas sementes, feijão, macu, mais gergelim. E a senhora se sente satisfeita do apoio que foi prestado pela Cáritas junto com a Médicos Mundi? Sim, sentiu-se satisfeita? Sim. E toda essa machama, a senhora trabalha sozinha? Sim. Ok, está tendo o apoio de algumas famílias que vêm fazer as sachas. Sim. Ok. Sim. Estamos no centro de reassentamento de Mirate, onde temos uma beneficiária do projeto. Estamos perante a machamba dela da cultura da amendoim, como estamos já a ver aqui. Aproximadamente uma machamba de 50 metros por 50. Então, ela conseguiu pôr as devidas sementes que eu pude receber. E de lá do fundo, podemos ver algumas famílias que estão apoiando na limpeza das infestantes aqui nesta cultura do amendoim. E é de louvar ver o trabalho que está sendo feito. A cultura está a mostrar um bom aspecto fitossanitário. E acreditamos que nos próximos dias podemos ter resultados positivos, não é? Em relação à cultura da amendoim. É...